canal Manolo games diversão informação para você fala aí Manolada do YouTube beleza sejam bem-vindos ao canal Manolo games eu com vocês aqui o Adilson mais uma vez certo pessoal esse vídeo foi feito a pedidos então antes de começar quero agradecer o pessoal do YouTube do Facebook do Twitter pelo apoio aos nossos vídeos certo pessoal grande abraço para vocês tudo aí quem puder se inscrever no canal do Manolo games pessoal se inscreve para dar uma força certo quem puder curtir a página curte lá que isso é muito bacana e quem quiser seguir no vídeo no Twitter segue aí beleza vamos trabalhar pessoal seguinte ó essa aula essa vídeo aula é muito legal é a sequência da aula anterior aí que a gente ensinava a exportar os teus mix para o controle do Nintendo e bacaninha para vídeo aula não ficar grande a gente dividiu em duas partes uma exporta e a outra importar então nessa aula a gente vai aprender a importar né nesse tutorial a gente vai aprender a importar os mis que estão dentro do controle do Nintendo UI beleza então seguinte minha nova forma de tutorial né é agora tô fazendo assim é mais rápido de fazer ó como importar os seus mis do Wii Remote então imagina que você tem mis ali dentro que legal do Wii Remote porque tem uma memória volátil ali ó que dá para gravar algumas coisas lá dentro uma das coisas que dá para gravar são os bis agora supondo que ali já tem mis nós vamos aprender como é que traz isso para dentro do Nintendo UI beleza é bem simples de fazer certo vamos lá então e para fazer isso daí mais uma vez eu tenho que falar que a gente precisa desse cara aí ó do do Save Game Manager GX você tem que ir nesse site aí baixar esse cara aí se você não 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 baixou e não sabe instalar tem vídeo no canal aí que ensina a fazer isso certo pessoal o que você faz aí você vem aqui ó no download e clica quando você clicar ali você cai nesse site aqui ó que é lá do Google o Google Code pessoal tem um monte de coisa legal aí o problema que vai ter que procurar esse cara aí né então já avisando mais uma vez tem na descrição do vídeo link para baixar esse cara direto certo pessoal beleza vamos lá então também já que estamos falando de mim ou avatares no Nintendo UI tem que falar que tem esse cara aí na internet aproveita pega ele antes que ele suma e ele permite que a gente crie e gerencia os mis para o Nintendo UI certo beleza pessoal então aqui para resumir a nossa aula né nosso tutorial é isso ó você exportou os mis para o controle e agora você vai aprender a importar os mis do teu controle lá no caso o iRemote né beleza bacana bacana né pessoal a primeira parte é feita no PC a segunda parte a gente faz lá no Nintendo UI belezinha então agora a gente vai lá para o Nintendo UI para dar continuidade a esse tutorial certo pessoal vamos para o Nintendo UI Fala aí Manolada beleza ó agora eu tô aqui de volta aqui no Nintendo UI beleza então é eu tô aqui na interface na tela principal beleza então é o seguinte o que a gente tem aqui ó presta atenção tá vendo o Mi Channel eu vou precisar dele agora hein eu venho aqui ó e vou iniciar o Mi Channel certo olha lá pessoal eu tenho só 3 mis aqui essa vídeo aula é esse tutorial a gente vai aprender como é que importa os mis que a gente salvou lá no iRemote no controle do teu nintendo então deixa eu organizar essa galera aqui aí ó nós aí ó nós aí e ó nós aí certo então pessoal seguinte ó é no vídeo anterior você aprendeu como é que você pegava o Mi e passava para cá ó que é o teu controle o iRemote certo a gente aprendeu que o iRemote grava até 10 mis na memória dele aí você levava esse iRemote na tua casa quer dizer na casa do teu amigo e trazia e lá você usava então vamos imaginar o seguinte ó eu tô na casa do meu amigo lá certo e aí eu preciso trazer os mis lá preciso importar pessoal lembrando o teu controle não vai tá pareado com o nintendo i do teu amigo lá beleza então você precisa fazer o pareamento do teu controle lá no nintendo i do teu amigo se você tem nintendo i você com certeza sabe fazer isso né se você não souber tem um vídeo no canal que ensina tranquilo bom supondo-se que o teu controle já tá pareado certo o que você vai fazer aí você vem aqui ó e aí é o seguinte ó se for se você nunca fez isso você aperta o 1 e o 2 simultaneamente pra conectar o teu iRemote nessa ideia aqui certo mas se você já fez é só clicar aqui ó aqui vai estar o controle dele 1 e com certeza o teu vai ser o 2 que não aparece aqui porque eu só tenho um controle aqui comigo agora certo então vou repetir na casa do teu amigo vai ter o 1 que é o dele aí você pareou e tá ligado vai aparecer o 2 aqui pra conectar o teu controle que vai estar aqui você aperta o 1 e o 2 se for a primeira vez se não for a primeira vez é só você fazer o que eu tô fazendo aqui ó você clica no controle certo e ele vai carregar olha que legal isso aqui pessoal é o controle ó belezinha bom e agora o que que eu faço você vai ter que passar o que o Mi que tá no controle pra dentro do Nintendo Wii nesse lugar aqui que é chamado de Wii Plaza como que eu faço é simples ó quando você clica aqui ó você vai saber o nome dos Mi's certo mas pra passar pra cá você pega A e B junto e puxa ó e solta ó ó ó ó solta ó ó ó ó ó ó ó esse Mi aqui ó já tava no Mi Plaza esse Mi vai ser apagado né porque já tem um lá ok beleza então já tinha um pronto pessoal agora que que eu faço eu aperto aqui no apito ó aí ó tá aí a minha galera belezinha então é isso que você vai fazer lá no teu amigo lembrando pessoal você tirou do controle pra poder jogar lá entendeu depois se você quiser você tem que passar de volta assim ó ó assim ó tá entendeu a brincadeira belezinha então é isso pessoal aí você faz o save e o quit pronto ó tá os Miis aí de volta certo pessoal então ó o pessoal pediu pra gente ensinar como é que exportava os Miis pro controle e remote e como é que importava primeiro vídeo a gente não exportar o segundo vídeo você aprendeu a importar então agora você já tá fera no assunto lembrando que o e-remote tem uma limitação de 10 Miis certo pessoal se você quiser mais Miis aí você vê o vídeo lá de como é que exporta para o SD Card ou como é que exporta para o HD beleza pessoal esse vídeo foi feito a pedidos e eu quero agradecer o pessoal do YouTube e do Facebook e do Twitter pelo apoio aos nossos vídeos certo é quem não se inscreveu no canal do Manolo Games se inscreve lá pessoal para dar uma força para nós curte a fanpage lá no Facebook que ajuda bastante quem quiser seguir no Twitter segue aí pessoal eu vou ficando por aqui fique com Deus um abraço é nóis Manolada tchau canal Manolo Games diversão e informação para você tchau tchau tchau